As inscrições para o credenciamento de ambulantes para o Festival Gastronômico de Itacoaro Sul começaram no fim da semana passada e seguem até o dia 26 de agosto. Esse ano serão 34 vagas para ramos alimentícios e artesanais. Cinco vagas são para food trucks, cinco para pipoca e churros, quatro para algodão doce, uma para caldo, duas para hambúrguer, duas para cachorro quente, duas para bolos e tortas, duas para pastel, uma para tapioca, duas para sorvete e açaí, duas para espetinhos e uma para carne na chapa. Para se cadastrar, para concorrer a esse pleito, a pessoa tem que ser microempreendedor individual, porque é um dos pré-requisitos, ter toda a documentação pessoal, vacinação em dia, ser do ramo alimentício ou de artesanato. E aqueles que forem mexer com food trucks, eles também precisam apresentar a documentação do veículo em dia. Mas em geral, quem for vender uma coisa que é gostosa, carne na chapa, aquilo que já está englobado dentro do edital, dentro das modalidades culinárias, ele pode vir aqui na casa do empreendedor para poder se inscrever. Até sexta-feira dessa semana, das 13h às 19h com essa documentação. Quem tiver interesse em participar do Festival Gastronômico de Itacoaro Sul como ambulante, precisa vir até a casa do empreendedor entre 1h da tarde e 7h da noite. É necessário trazer a certidão de microempreendedor individual e um documento de identidade. Além disso, não se pode esquecer do comprovante de vacinação contra a Covid-19 e algumas fotos que mostram como é a sua estrutura. Os comerciantes serão escolhidos através de sorteio que acontece no dia 31 de agosto no Centro de Convenções Arnon Rodrigues, a partir das 3h da tarde. É preciso estar atento. Quem não participar será desclassificado. A presença é obrigatória, até por uma questão de justiça. Para aqueles que estão candidatando a essa vaga estarem presentes, isso é muito importante. Inclusive, o sorteio vai acontecer no dia 31 de agosto, lá no Centro de Convenções, às 15h. E é importante que todos estejam presentes. Aqueles que estiverem lá e forem sorteados vão receber as devidas orientações já com a equipe para poder ocupar o seu lugar no festival e poder ter direito à venda. Se não estiver presente, a gente faz o chamamento da pessoa subsequente. O sorteio da pessoa subsequente para que possa ocupar essa vaga. O Festival Gastronômico de Itacoaruçu acontece entre os dias 7 e 11 de setembro. Apesar de tantas comidas já presentes por lá, o superintendente ressalta a importância dos ambulantes. Uma das missões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui na Prefeitura é possibilitar esses episódios onde os ambulantes, onde os microempreendedores, eles possam também ganhar dinheiro, ter o seu espaço no evento, sua visibilidade. E sempre vende, sempre acaba vendendo. Então, são 34 famílias que vão, pessoas que têm suas famílias, foram selecionadas e vão ter a oportunidade de vender. E a gente sabe que nesse período pós-pandemia, crise, qualquer lucro já faz uma diferença muito grande na vida dessas famílias. E aí